O que você acha que Lula tem que fazer de um jeito diferente se ele consegue a nova presidência? Estamos falando de Venezuela, mais de 6 milhões de pessoas. Claramente o tapão do Darién deve deixar de ser um secreto a vozes e deve se convertir em um tema central na discussão sobre a migração. Intentam passar do outro lado da fronteira, para Panamá, e vão por o sonho americano. Casi nenhum âmbito da vida política argentina conta tanto o nosso hábito de tejer e destejer nosso futuro como a política exterior. Uma coisa é ler sobre a guerra e outra é verla nos rostros de miles de pessoas que huyen ou que resisten. Um êxodo massivo. A desesperação do exodo da nieve. Carolina abaixo da nieve. Muita de esta gente agora está buscando onde alojarse, ao menos na noite de hoje. Há muitos, muitos voluntários trabalhando, brindando bebidas calientes ou famílias particulares, acercando-se, incluso ofreciendo suas próprias casas para dar alojamento. Llegamos a la zona roja. Llegamos a Jitomir. Esta maternidade está recebendo a muitas mulheres embarazadas, mulheres em estado de choque que necessitam asistencia permanente. É uma enferma para todos na maternidade. Sim, talvez não seja adequado para a enferma, mas usamos o que temos. Tudo foi frenado a partir do início da guerra. E a escola se tornou em um lugar de treinamento para os menores de entre 14 e 17 anos que estão aprendendo a atirar com armas de aire comprimido. Esta é a imagem da destruição. Isto é a Ucrania. Esta é a guerra. Estamos na zona 0, o puente Simón Bolívar. Por este lugar devia passar a ajuda humanitária o 23 de fevereiro. Estou camicantes! Que le generou ayer enterarse que a ajuda humanitária não pôde passar? Impotência, muito dolor. Eu tenho um filho que já tem 4 anos sem tratamento. Saben que são peligrosas as trochas. Mas é perigoso estar sem medicina e sem comida. Sim, sem comida, mamita. Esta é uma das provas de que nos estão lançando. Já são clavos. O Caribe também pode ser um inferno. Em uma selva que traga sueños e almas. Quanto lhes queda para ajudar? Como 4 dias. Têm medo? Claro, depois. Este é um campamento de migrantes. Migrantes que acabam de sair do tapão do Darien. Isso é muito difícil, tanto eu como todos os que passamos por essa selva. Isso é muito difícil. Houve muitas pessoas que se morreram. Não durmo esse balão, não durmo. O Darien é uma trampa. Assim o describem eles. Mas, claramente, também o é ficar em seus países sem libertades e sem possibilidade de dar um futuro digno a suas famílias. O início de uma nova era, um voto de confiança para Carlos III. Mas também o dolor profundo por a perdida de alguém que é parte não só da história da nação, mas essencialmente da história pessoal de cada um dos milhares que se aproximaram esses dias para dar suas ofrendas florais e, por suposto, para rendirle tributo a Isabel II. O que você acha que ela quer dizer para o país? Ela quer dizer tudo. Não estou morrendo no momento, estou celebrando a sua maravilhosa vida. E desde Paraisópolis, a favela mais grande de São Paulo, até o barrio mais pudente, Jardins, ou a zona comercial com mais afluência de gente, em todos os lugares, em todos os pontos de São Paulo, se respira o mesmo clima de expectativa e polarização por esta contenda, que será a mais polarizada que se lembra neste país. Este é o ecimento de petróleo e gas mais grande que tem a Argentina e um dos mais grandes do mundo. É a luta incansável de um pai. contra o desdén e o olvido. Existe tal coisa como a diplomacia das vacunas? Sim, por suposto. A palavra que define a reacción é desconcierto. Qual é o estado atual das negociações com a FF? Bem, como a batalha na Donbass, a ofensão russa na Donbass está empréstimo, a Rússia deixa muito espaço para negociações. Por que isso não pôs darse? Olha, precisamente porque em Venezuela estamos enfrentando uma ditadura. Uma ditadura que se aferrou ao poder, ou o uso indiscriminado da repressão. Já está conectado com nós o ex-presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Conversações, se viste de gala nunca, melhor dito, para receber a Jean Paul Gaultier. Olá. Bem-vindo a La Nación, vamos fazer isso em inglês, certo? Sim, perfeito. Está com nós, Ted Sarandos. Bem-vindo a Conversações e bem-vindo a La Nación. Obrigado por me. De que falamos quando falamos de energia? Básicamente de o que faz que só fracciones de segundo puedas ver. Muito obrigado por esta conversa com nós. Obrigado por esta entrevista com TN Central. Obrigado por acompanharmos hoje em TN Internacional. Nos vemos na próxima.